Os brasileiros pagam em média 35% mais barato do que os preços que as empresas gostariam de cobrar por remédios. Tudo por causa da regulação econômica no setor farmacêutico. A reportagem é de Cleide Lopes. A indústria farmacêutica movimenta cerca de 57 bilhões de reais por ano. E para definir o preço dos medicamentos vendidos nas farmácias do país e evitar a prática de preços abusivos ao consumidor, o governo federal criou há 11 anos a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Na prática significa que o consumidor tem a garantia de que o preço daquele medicamento autorizado a entrar no mercado passa por uma análise econômica e a gente consegue separar se os medicamentos novos realmente trazem inovação ao tratamento. Se eles conseguem trazer inovação para o tratamento, existe um preço especial e que paga aquela novidade para a empresa que está lançando medicamento. Neste ano, os remédios só poderão ser reajustados em até 3,61%. No caso de abuso no preço dos medicamentos, a Anvisa identifica onde houve a prática ilegal, se no laboratório ou na farmácia. Se ficar comprovado, o estabelecimento pode sofrer processo administrativo e ainda pagar multas que vão de R$ 240 a R$ 3 milhões. Desde que foi implantada a regulação econômica no setor farmacêutico, os brasileiros conseguiram comprar medicamentos 35% mais baratos. Mas o Conselho Federal de Farmácias tem outras sugestões para que o consumidor pague pelos remédios preços mais justos. Em termos de poder baixar preço ainda, nós temos assim, existe uma legislação que fala do fracionamento dos medicamentos e que ela não é cumprida. Se o medicamento pudesse ser fracionado, a população compraria aquilo que ela precisa e não aquilo que a caixa tem. Ou seja, o mercado oferece, às vezes, muito mais medicamentos do que eu preciso comprar. Isso faz com que sobre medicamento em casa, eu posso fazer até mau uso dele, um uso irracional do medicamento e pago mais caro. Para saber o valor cobrado por um medicamento ou denunciar abuso de preços, o consumidor pode acessar a página da Anvisa na internet.